Olá amigos, bem-vindos a um mais vídeo aqui no canal Just a Guy Learning English e neste vídeo eu vou mostrar como acessar o teste de som, ganhar 50 lives e colocar o jogo em modo duro. Então vamos começar! Quando você chegar na parte onde você escolhe o número de jogadores, coloque o Contest 2 jogadores e pressa 5 vezes. O teste de som vai aparecer. Para acessar o código de som, pressa 5 vezes mais. Once in S.M.O.D., pressa esses botões para ativar as som. Para 50 lives, pressa Y, A, SELECT, A, DOWN, LEFT, A, DOWN. Para o modo duro, sem botões, pressa B, A, RIGHT, RIGHT, A, LEFT, A, X. Dixie vai confirmar o trigo. Agora vamos ver se o trigo está funcionando bem. Como você pode ver aqui, agora temos 50 lives. Espero que você gostou desse vídeo, thumbs up se você gostou e até a próxima.